É de novo, agora é pouco, a vida certa tem uma crítica forte da senhora Carnaval. Falando que nunca tem, Carnaval com tantas réias. Mas o que vai ficar o Carnaval de Carnaval? Antes de tudo, é tratar o Carnaval de rua com respeito e com o potencial que ele tem. O pouco que a prefeitura investiu, o retorno vai ser muito maior. Tem investimento baixo, desorganização. Eu vi lá a crítica do Ale, o vídeo que ele fez, uma desorganização tremenda em relação aos prazos de patrocínio. Ele deixou muito esforço em patrocínio e cancelamento de mais de 130. Eles precisam valorizar a festa popular. Carnaval de rua tem que ser valorizado por tudo que ele representa na sua palma. Vai, 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 bastante. Bastante. Estava gostando que foi ao longo de vir pra cá. Não trouxe a massa? Trouxe a massa pro Carnaval? Não, ela vai se dar pra vocês hoje, mas vai aparecer. No ano que vem, ela vem como vice-presidente. Não, não, não. Que vaga. Não, não, não. Legenda por Sônia Ruberti